Pois é, a minha pergunta é sobre esse tema família. Porque, né, Amilcar, quem te vê hoje em dia, esse baterista com uma carreira consolidada, percebe, pela tua fala, que teve esse suporte e apoio da família. E pelo fato do teu pai ter parado cedo de tocar bateria, você sente que o modo como você levou a tua carreira tocando bateria é a continuação do legado dele através de você? Sem sombra de dúvidas, velho. Linda pergunta, ninguém nunca tinha me perguntado isso. E há várias vezes eu me pego tocando em vários shows, e eu me pego assim, caramba, meu pai faleceu em 96, eu não peguei ele tocando, eu lembro de ver vagamente a pinguim dele em cima do guarda-roupa no quarto dos meus pais. O meu irmão também, ele lembra dessa fase, apesar de ser cinco anos mais velho, mas ele não me pegou, ele não viu também eu tocando. Então, certamente, cara, certamente, eu continuo algo que ele construiu lá, e que ele viveu na proporção dele, com certeza absoluta, e eu mantenho. Eu já me peguei em vários shows fazendo, assim, e até, assim, trazendo pra um lado energético, né, tipo, sentindo energia, estando lá. Puta, cara, quando a gente fez o Rock in Rio, cara, em 2019, a minha família, por parte de pai, Puta, foi muito foda. Minha tia, a Cleusa, são quatro irmãos, né, do meu pai. Aí minha tia, emocionadíssima, assim, mandou mensagem, falei, ah, eu parecia o Mi, meu pai chamava Claudemir, né, então ela viu meu pai, sabe, tipo assim, ela me viu e viu meu pai ali. Então é, com certeza, né. Tchau, 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 tchau.